Eu acho que o São Paulo... Eu gosto muito do técnico do Fernando Diniz. O São Paulo e o Milan estavam a mesma coisa. Eu gosto muito. Estavam lá em cima, mas todo mundo já tem que morrer a pé. Mas eu acho que não é técnico pra time como o São Paulo. Ainda mais quando você tem jogadores medalhões assim. Eu falo, mano, você tá treinando, você vai deixar toda exposta a zaga pra fazer um futebol de campo, como a gente chamava antigamente, futebol de campo, rodar bola que nem fosse futebol de salão, o zagueiro vira atacante, o atacante vira zagueiro, o goleiro vira batedor de falta, cabeceador vira tudo. Você tá louco. Eu gosto do futebol engessadinho. Lateral é lateral e assim, ele foi considerado um dos melhores laterais do mundo. É, rapaziada, carregou não. Ele foi considerado um dos melhores laterais do mundo e chegou no São Paulo e falou, não, que era dez, porque eu sou o cara. Onde eu joguei eu fui campeão. Acabou, né? Acabou. Mas se você tem uma história dessa, desculpa, você não pode chegar no São Paulo agora. Desculpa, desculpa. Cara, mas se você... Você jogou sua vida inteira como lateral direito, velho. Você foi considerado durante anos o melhor lateral direito do mundo. Ninguém mais, ninguém menos te elogiava. Messi, te elogiava, velho. Ele falava que foi a maior parceria que ele teve e o melhor lateral direito que ele jogou na vida dele. Aí você chega no bagulho e você já quer jogar de meia. Meio por meio, põe o Hernanes, põe ele no bolso, velho. E o Hernanes também, saudades de quando o Hernanes jogava alguma coisa, né? Ô, profeta. Mentira, saudades nenhuma, não. Mano, eu acho que assim, os dois estando na mesma idade de preparação física, é que o Hernanes já, a idadezinha já bateu, né? Já, já, já era já o Hernanes. Pra mim, eu acho que já era já. A idade já bateu, cara. Mas, mesmo assim, eu colocaria o Hernanes e ele na lateral direita. Amigão, é o seguinte, pagaram, tal. Você compra, em primeiro lugar, você comprou a sua vaga no São Paulo? Não. Se você comprasse a sua vaga no São Paulo, aí você determinava até onde você queria jantar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho